Os criminosos estavam neste carro que tinha sido roubado horas antes do dono de uma lanchonete. Eles não obedeceram a ordem de parada dos policiais da Rotam e houve perseguição. Os policiais chegaram a acompanhar os bandidos por cerca de cinco minutos andando aqui pelas ruas. Quando chegaram nessa esquina, eles perderam o controle do veículo e bateram ao lado desse poste. Foi nesse momento que os criminosos saíram do carro e entraram na mata. Segundo a polícia, nesse momento os homens começaram a atirar. Logo em seguida, esses indivíduos já desceram do veículo efetuando disparos, sentindo aí em fuga por dentro do mato. Dois suspeitos foram baleados e um terceiro conseguiu fugir. A polícia chamou o socorro, mas os homens não resistiram. Eles usaram esses revólveres calibre .38. Nenhum deles tinha documentação. O carro em que os dois estavam tinha sido roubado no fim da tarde. Roubaram esse veículo em uma lanchonete, que é de propriedade deste mesmo proprietário desse veículo, além de levar vários pertences ali dos clientes que estavam. Agiram com bastante agressão, conforme a própria vítima do veículo nos informou e também nos repassou as características dos indivíduos que batem perfeitamente com os indivíduos aqui que confrontaram com a equipe de Rotam. A polícia técnico-científica e agentes da delegacia de homicídios estiveram no local. Como os dois suspeitos não tinham documentos, o Instituto Médico Legal vai precisar fazer exames ou esperar que alguém procure por eles para tentar identificá-los. A polícia técnico-científica e agentes de homicídios, o Instituto Médico Legal vai precisar fazer exames de homicídios e agentes de homicídios e agentes de homicídios.